Olá, eu sou o conselheiro Dr. Leonardo Brito e essa semana estou no CREFITO. Abrimos o CREFITO desta semana com o Carnaval. O CREFITO2 dá início hoje a uma campanha de conscientização e saúde durante a maior festa popular do Brasil. Os vídeos estão sendo publicados nas redes sociais do CREFITO2 a partir de hoje até a próxima quarta-feira. Como diz o slogan, o seu bem-estar é a nossa maior alegria. Acompanhe nas redes sociais do CREFITO2 e curta um carnaval. No dia 11 de fevereiro, foi comemorado o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. O CREFITO2 fez publicação com homenagem à data com oito fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Vale ressaltar que a diretoria científica do Conselho é representada por uma mulher, a ilustríssima doutora Anke Bergman. No último dia, 1º de fevereiro, aconteceu a reunião do CREFITO2 com a equipe do Centro Cultural Banco do Brasil. O objetivo foi a realização de parceria na utilização da estrutura do CCBB Rio em atividades que beneficiem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Dr. Willen Raiz Silva, presidente do CREFITO2, e o conselheiro e diretor de comunicação, Dr. Alisson Eginho, realizaram visita técnica nos espaços disponibilizados para a realização de futuros eventos e capacitações do CREFITO2. São auditórios, sala multiuso e espaços de convivência do CCBB que estarão à disposição mediante agenda conjunta. É o CREFITO2 pensando em você. O CREFITO2 fechou nova parceria do Clube de Vantagens com a rede de academia Smartfit. Para entrar em forma, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ganham descontos exclusivos em novas matrículas. Os profissionais registrados do CREFITO2 que apresentarem a carteira profissional física ou digital do Conselho ganham desconto mensal de R$ 10,00 no plano Black pelo período de um ano, podendo economizar R$ 120,00 no total. É preciso realizar a matrícula até 10 de abril. Consulte as condições desse benefício no site do CREFITO2 e aproveite. É o CREFITO2 pensando na saúde dos seus profissionais. O CREFITO2, em parceria com o Cofito, organizou uma turma especial para os profissionais do Rio de Janeiro do curso Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade e Saúde, CIF. As aulas acontecerão online, com direito a certificado. E o melhor, 100% gratuito. O formulário de inscrição já pode ser acessado no site CREFITO2. Não perca tempo, participe! Para saber na íntegra todas as notícias e para ficar por dentro de todas as ações do Conselho, continue acompanhando o site do CREFITO2, as redes sociais e nosso canal no YouTube. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe. E nas plataformas de streaming de áudio, siga o nosso podcast Dois Toques. Ficamos por aqui, até a próxima semana! E ative o sininho, siga o nosso podcast Dois Toques.